Música Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E causando a sensação de vestidinha É de ar, combinando com o batão O GV já confirmou Olha só o que acontece Quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 Tão passando, tão passando, e causando a sensação de vestido ainda é de asa, combinando com o batão O divi já confirmou, olha só o que acontece quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe, vem, 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 piriguete, vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex, que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete, vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex, que hoje vai cacetete Abre as pernas, fica flex, que hoje vai cacetete